Você pensar assim, num rodoanel que está parado há tanto tempo, e aí você deixa várias cidades de costas para a logística, né? Como é que o rodoanel não acaba? Eu não consigo entender. O governo federal pegou um acervo do PAC aí de 14 mil obras paradas, entregou metade, né? E olha que a gente pegou dois anos de pandemia. É por isso que quando eu falo do governo, eu falo com orgulho, pelo seguinte, você ser marinheiro em mar tranquilo, navegar em água tranquila, é fácil. E é por isso que eu fico, assim, bem triste quando eu vejo algumas pessoas dizendo ah, eu quero determinado grupo de volta, tal, uma turma que passou por aí há uns anos atrás. Porque é o seguinte, naquela época, a gente tinha todo o vento soprando a favor, boom de commodities, uma relação dívida PIB baixa. Eles tinham popularidade e nenhuma alavanca estrutural foi acionada.